Esta canção é para ti, é para mim, é para eles Pobres coitados falam pelos cotovelos É para ti, é para mim, é para eles A polícia abordou-me, estava a caminho de casa Tinha uns olhos azuis, era uma noite de caça De madrugada, a rua estava farta de bitches e mitragem O que é que se passa? Eu saí com a nitradeira cheia, senti o cheiro Cuidado com as asneiras, vai tudo para o fecheiro Os cães rondavam as quintas à procura de carne Numa esquina tens um beco e nesse beco tens um rato Eu fui falar, ver se sabia de coisas melhores Ele indicou-me um sítio ou dois Mencionou um suporte Mas tem cuidado bro Esta canção é para ti, é para mim, é para eles Pobres coitados falam pelos cotovelos Eles falam tanto mas nem vê-los Eles falam tanto mas nem vê-los A polícia abordou-me, estava a caminho de casa Tinha uns olhos azuis, era uma noite de caça De madrugada, a rua estava farta De bitches e mitragem O que é que se passa? Eu saí com a nitradeira cheia, senti o cheiro Cuidado com as asneiras, vai tudo para o fecheiro As ovelhas estão guardadas por um par de cães raivosos Se passares o muro eles ficam nervosos Pega aí moço, espera aqui Eu vou comprar umas coisas, tu não esperes por mim Não sei se chega inteiro ou se chega aos bocadinhos Se o tiro é certeiro, eu sou comida para os peixinhos Moço achas que és bom, eu acho que és bem mau Vai ali ao mini preço e traz-me um polical Tu põe-te a pau, cresce e aparece mas não pares no jornal Esta canção é para ti, é para mim, é para eles Pobres coitados falam pelos cotovelos É para ti, é para mim, é para eles Eles falam tanto, mas nem vê-los Quem não arrisca não petisca E há a verdade Mas não há maior petisco do que a liberdade É para ti, é para mim, é para eles Estás a passar bro, vi que tu não dizes nada Mando mensagens e não a ti andes Tipo, o que é que está a passar? Não estou a perceber essa moca Estás só a ser porco, não sei o que é que tu queres com isto Não sei onde é que tu queres levar isto, tipo É para ti, é para ti Ndy, é para mim